De bico, cavadinha, peito de pé, de fora da área. Fazer gol sempre pareceu fácil para Romário, que foi um dos únicos a romper a barreira dos mil. Mas do 999 ao milésimo, o caminho foi mais longo do que se imaginava. Poderia ser contra o Flamengo, ainda no mesmo jogo. Quem sabe agora vai pintar o gol mil, bateu, pegou o goleiro do Flamengo! Quase, quase sai o gol mil no Maracana. Poderia ser contra o Gama ou contra o Botafogo, duas oportunidades. Poderia ser no Maracanã, onde ele sempre quis fazer o milésimo, como tinha acontecido com o Pelé em 69. O suspense durou 361 minutos. Pênalti! Olha, no momento do pênalti ali, a torcida começou a gritar meu nome. E eu sabia que fazendo aquele gol, eu entraria para a história. Eu sei que ele foi bater o pênalti, eu só rezava, meu Deus do céu Romário, faz isso, faz isso, eu quero ver teu gol mil. E bate uma preocupação, até um pouquinho de nervosismo, não é para bater o pênalti. É... o... o todo, né? O Brasil inteiro acompanhando, é o milésimo gol do Romário! Os fotógrafos foram tudo para o outro lado, começaram a se debater, porque ele costuma bater no outro canto, né? Olha, eu vou ficar aqui, mais quietinho. Aí na hora eu não acreditei, né? Porque é momento único, pum, a bola veio, pá, na minha direção. Ah, quando ele fez, foi uma festa, né? Foi muito bonito, foi muito bom. Após ele fazer o gol, eu fui mandado imediatamente para o aquecimento. E eu acabei aquecendo ali durante todo o período, enquanto ele dava a volta no estádio, enquanto ele comemorava. E eu fiquei ali, de repente, uns 20 minutos acelerando, correndo, 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 acabei cansando de aquecer ali atrás. Simplesmente o jogo parou. E simplesmente o Romário não parava de chorar. A emoção era de quem tinha acabado de entrar para a história do futebol. Mil gols só Pelé havia feito, também de pênalti, no mesmo canto esquerdo do goleiro, que era Andrada, do Vasco. O destino colocou o Vasco de novo em uma história de milésimo gol. Só que dessa vez foi para festejar e eternizar o gol mil de um ídolo do clube. O Romário é uma entidade dentro do Vasco. Ah, realmente o Romário foi um ícone para o Vasco. A estátua feita em bronze, com tamanho natural, é a maior lembrança daquele dia. Mas não a única. Esse vasinho aqui é a grama onde o Romário fez o milésimo gol. Quando terminou o jogo, eu e o Thiago, meu filho, invadimos o campo. E ele chegou lá no meio do gol, exatamente na linha do gol, e arrancou um tofinho de grama e disse que ia levar para casa de recordação. Quando chegamos em casa, eu plantei e está aqui até hoje. Ele gostou tanto da foto, que veio e pediu para revelar, e eu fiz uma foto junto com ele. Foi uma grande honra poder ter jogado esses anos todos em São Januário. E maior honra ainda em ter feito o gol mais importante da minha carreira nesse estádio. Romário mil gols. Quem diria que já se passaram dez anos.